Eu sei que eu tenho alguma coisa que faz as minhas mãos me abandonarem. A minha mãe me abandonou. Adriana também. E se com você for igualzinho, Lili? O que eu faço? O que faço? Ai, meu tesouro, vem aqui. Vem, meu amor. Vem aqui. Isso não vai acontecer. Ninguém vai me separar. Ninguém. Porque você, você está dentro do meu coração, entendeu? Você é o meu pequenino. E não tem nada de errado com você. O que está errado é o mundo. Por isso, as pessoas fazem mal para aqueles que amam e abandonam os seus filhos como brinquedos velhos. Mas eu, nem louca, nem louca por nada no mundo, vou deixar que levem esse raio de sol que ilumina a minha alma todos os dias. Eu também não. Te amo, mamãe Lili. Eu também te amo muito, não. Eu também te amo, mamãe Lili. Eu também te amo, não. Eu também te amo. Eu também te amo. Obrigado.